Gente, eu vim aqui saber com a Vera como é que tá o negócio, lembra da nossa campanha pros velhinhos daqui, como é que tá, saber se o povo da cidade tá doando, o que é que tá acontecendo Digo um conto já já pra vocês, viu? Ô gente, a Ionala e o pessoal aqui da comissão lá do Asilo, lá São José, que não é Asilo, é lá São José Tá mostrando aqui o que é que vai ser feito com o dinheiro das doações e o que vocês ainda vão doar de todo o lar, certo? Consegui mostrar tudo pra vocês, mas é um projeto muito bacana, lá dos nossos velhinhos e no final você me passa o projeto 3D pra mostrar as pessoas o antes e o depois e daqui a pouco eu deixo conta e vou explicar como é que vai funcionar pra gente fazer a segunda etapa já temos a primeira etapa pra fazer a segunda Gente, acabei de sair aqui da reunião, pessoal, já conseguimos tanta coisa pro... Eu vou chamar de Asilo pra vocês, porque muita gente não vai entender o que é lar de São José o lar daqui que eu mostrei pra vocês na semana passada e a gente tá muito empolgado já conseguimos pra fazer a primeira aula, começa agora segunda-feira pra receber mais velhinhos, mais idosos eu vou dar uma passadinha lá e quero reforçar o pessoal tava me pedindo muito conta pra doar e o pessoal da minha cidade aqui de Penedo também gente, tem várias urnas, não esqueçam disso não é pelo carrinhos, não é... são por idosos que precisam, que não tem família vivem aqui então tem urna no lar São José pra quem da minha cidade conhece passa lá, deixa um valor tem urna na Supermoda tem urna no Virgulino aqui do Del tem um monte de urna espalhada na cidade eu vou deixar agora a conta pra quem quiser doar pra gente conseguir fazer todas as aulas desse lar São José do asilo e receber muito, muito mais idosos aí que não tem família tá? então por favor, você tem um coração bom vamos apagar aqui, eu vou descer aqui rapidinho, vou mostrar o povo tento não olhar pro tempo pensamento voa você aí Flora você é o que? eu tirei o seu retrato aí você fica o dia todinho vigiando o dinheiro, é? vou botar tá aqui nossa foto, gente sua foto tirou, é? cadê? tô vendo não eu e a senhora aqui, tá vendo não? é não, bota pra pé e agora? eita coruja o que é isso na cabeça? nada olha aí, olha aí tá de batom vermelho, é? eu não tô de batom não olha aí o batom cadê? olha aqui na boca ah olha, tá vendo? tá de batom é de batom é de batom batom no meus beijos é o que? cadê? como é da flora? batom no meus beijos que botão? até arrumar o namorado, é? é eita que pedaço viu menino menino que pedaço de morena canta mais eu não gente, tá aqui a urna tá vendo? a gente deixou aqui olha aqui, junta mole junta mole me chamou de junta mole só você passar aqui é bonitinho senhor você achou? aqui, lindo gostou gostei olha o sorriso tá me paquerando é? eu tô paquerando senhor não que eu tô velhinha não, mas panela velha que faz comida boa né filha? não, mas é pecado vai namorar isso e agora é um pedaço viu? gente, tá aqui a urna é? linda passem aqui pode deixar do rindo olha, tá vendo? tem um monte de gente olhando aqui olha cadê? que eu não tô vendo? aqui o povo todo tá vendo não ah tem muita gente eita pega me lasquei como é a história? tem 92 anos ah, ele paquera ela é? é mesmo? menino olha como ficou sem graça é o namorado dela é? é mesmo? é ou não é? é ou não é? eu não quero ficou sério, ficou com vergonha aí e o senhor paquera quem? eu? hum eita olha, tem um ali que tem eu tenho mostrado a outra vez tem cento velha, tem quanto cento e quantos anos? 102 102 anos fica só deitadinha aqui chupando o dedo é volta a ser criança né velha o pessoal cuida muito bem daqui não tem maus tratos você vê que uma pessoa com cento e poucos anos então com certeza não é maltratada de jeitinho volta a ser tá com frio volta a ser criança o que é que eu quero de vocês? quem não acompanhou da última vez eu já consegui pra eles mais cinquenta e sete mil reais eu tenho dito a minha cidade aqui que se eles conseguissem mais cinquenta mil reais em dois meses eu doava mais trinta mil do meu dinheiro então já deixamos várias urnas disponíveis eu quero deixar agora a conta pra pra vocês ajudarem o asilo e por favor junto com a doação de vocês vocês vão mandar o comprovante pra um e-mail que eu vou passar no próximo stories a conta é essa por favor doe pra gente pra quem doar gente tem esse e-mail aqui que é da minha advogada que vai ficar de olho em todos os comprovantes vocês mandam os comprovantes pra cá pra no final a gente tem que fazer uma prestação de conta esse asilo aqui tem duzentos e cinquenta e tantos anos eu quero muito que Deus toque no seu coração hoje aí que a gente consiga fazer muita coisa e reformar ele inteiro e eu tenho certeza que ele vai conseguir porque meus seguidores eles não eles são os melhores do Brasil amo vocês tá aqui o e-mail eu vou me despedindo por aqui vou ficar um pouquinho com eles ali porque além de ajudar financeiramente e tudo mais eu vou decidir vir sempre ficar conversando com eles independente de eu filmar pra vocês ou não filmar ou não mostrar sempre que eu puder eu venho aqui e ajudem gente ajudem sempre ajudem quando puderem quando quiserem porque é bênçãos trocadas e Deus não esquece quem faz pelo próximo da mesma forma que vão fazer por você um dia que você precisar você pensando em mim eu pensando em você ao mesmo tempo você pensando em mim eu pensando em você ao mesmo tempo e vai некоторário